Aparentemente, Assassin's Creed Project Red, o Assassin's Creed Japão que todo mundo quer, o Assassin's Creed Ninja, né, então Ele, talvez, seja igual Assassin's Creed Syndicate em um quesito E eu tô muito feliz por isso, embora muita gente aí não curta e tal, eu gostei Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames Seja muito bem-vindo, como sempre é um prazer poder receber você aqui no nosso espaço pra falar de Assassin's Creed Dessa vez nós vamos falar do Project Red, que embora não existam muitas informações oficiais por parte da Ubisoft A gente sabe que sempre que surgem rumores, acabam aí se tornando vazamentos reais futuramente Quando a empresa lança e fala, né, sobre o projeto Galera, ao que parece o Red, né, é um projeto que está bem avançado em desenvolvimento E eu não duvido muito não que lá até o final do ano, talvez aí, início do ano que vem, sei lá Eles mostrem até gameplay desse negócio aí, mas isso é um pensamento meu, tá? Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre um novo rumor, né, que surgiu do game Espero que vocês gostem e também quero a opinião de vocês, que é muito importante aqui no canal, tá bom? Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento Compartilha esse conteúdo com quem você acredita, né, que possa gostar desse tema Que gosta de Assassin's, vai lá, compartilha com ele e com ela também E você acaba ajudando o canal desse jeito, tá? Por fim, se você achar interessante, se fizer sentido pra você Seja um membro ativo no canal pra ajudar na linha de frente Ajudar a gente a manter, né, esse trabalho Que não é simples, mas se você ajudar vai ficar melhor Com um valorzinho pequenininho que muitas das vezes não faz falta pra você Tenha certeza que significa muito pra gente Se você não puder, não tem problema Só de você estar aqui, meu amigo Isso é o maior e melhor presente que você poderia me dar A sua presença Bom, pessoal, então vamos lá A gente tá aqui, né, no site OVICIO Vários sites publicaram, mas eu vou pegar esse daqui Inclusive agradeço, né, os maninhos e maninhas que seguem o canal Que sempre me mandam notícias que às vezes eu acabo não vendo Vocês mandam pra mim pra que a gente produza conteúdo Um beijo! Muito especial no coração de vocês Vocês valem ouro! Muito mais que isso, na verdade, né? Obrigado mesmo, obrigado mesmo Então vamos lá Surgem novos detalhes sobre o Assassin's Creed Japão Que até então não tem um nome real Por enquanto é Assassin's Creed Project Red O projeto vermelho Mas a gente sabe que logo logo a Ubisoft coloca um nome oficial nele E a gente vai descobrir também Bom, vamos lá Em 2022 a Ubisoft anunciou um jogo chamado Codename Red Que se trata de um Assassin's Creed no Japão feudal E agora surgem possíveis novos detalhes do game De acordo com o site Insider Game do Tom Henderson O jogo vai ter dois personagens jogáveis Algo que a Ubisoft já fez antes na série E é aqui que eu digo pra vocês que ele se parece com o Syndicate nesse quesito Quem acompanha a saga há um bom tempo, né? Sabe que Assassin's Creed tudo tem que ter um porquê Tudo que tem que ter uma explicação E essa explicação tem que ser plausível Porque os fãs de Assassin's Creed são chatos e exigentes E nós é mesmo, tá? Não vem colocar qualquer coisa no jogo que nós não gosta Tem que explicar Tem que explicar, pô A gente é chato mesmo A gente gosta Nós aprendemos com os primeiros games Que tudo tem uma explicação Embora exista um furo aqui ou ali Na maioria das vezes eles conseguem conectar as coisas, né? E ali, cara Em Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla Pra dar uma maior liberdade aos jogadores e tal A Ubisoft optou por você ter um protagonista masculino Ou feminino de acordo com o que você quiser escolher, tá? Eles colocam uma explicação em um lugar Colocam uma explicação em outro lugar E embora, ah, faz sentido e tal, não sei o que e tal Eu não gosto assim Isso é um pensamento particular meu, tá? Calil Se você tá tudo bem quanto a isso Tá tudo bem, tá? Não tem problema nenhum Eu não sou melhor ou pior que você por causa disso É seu pensamento Meu pensamento é que eu não gosto disso Eu gosto do que eles fizeram no Syndicate Que é um jogo, na minha opinião, subestimado Superestimado? Eu sempre erro nessas palavras Subestimado? Enfim É um jogo muito bom E que muita gente, né? Não gosta Não gosta Tal Até porque ele veio depois de um jogo bem conturbado Tal E eu adoro aquele game E uma das coisas que eu mais gosto no Syndicate É o fato de você jogar com dois personagens Dependendo das missões, tá? Você tem ali a Eve E o Jacob, né? Os irmãos Frye Então você tem o Jacob como um cara mais porradeiro Mais, né? Pavio curto e tal E enquanto a Eve é uma pessoa mais centrada Que tá atrás do que o Credo quer As peças do Éden Furtividade e tal E essa coisa toda, né? Então o jogador, ele meio que tem No gameplay um vislumbre de dois lados, tá? Repito Muita gente não gosta Eu prefiro assim Do que você escolher o protagonista O sexo que você quiser, tá? Eu não gosto Mas enfim Ao que parece Esse Project Red, né? O codinome Red E o Projeto Vermelho O Japão Ninja O Japão Ninja O jogo Ninja, né? Se for verdade esse bilhete A gente tem que tomar cuidado Pisar em ovos Até então é tudo rumor, né? Se for uma verdade Esse jogo pode ter dois protagonistas, tá? Não sabemos Eu tô falando aqui dois personagens jogáveis Mas a gente não sabe Pode ser dois masculino Ou dois feminino Eu não me importo Tá? Eu não me importo com isso Pode muito bem ser um jogo Com dois personagens masculino Dois personagens feminino Eu vou jogar E vou ficar feliz pra caramba Mas conhecendo a Ubisoft, né? Eu acredito que Esses dois personagens jogáveis Vai ser sexos diferentes Posso estar errado Mas eu acho que é assim Que vai funcionar, né? Não sabemos Óbvio Se vai ser na pegada do Syndicate No quesito de feeling De cada personagem, né? Sendo um personagem mais pra cima E vamos E desce a espadada nos outros E outro mais ali Quietinho, de boa Matando na furtiva Não sabemos como vai ser Mas se for nessa pegada Tudo bem também Isso não me machuca, tá? E eu fico muito feliz Que Antes, né? De sair esse rumor aqui Eu jurava que o jogo Seria na mesma pegada Que os dois últimos Ou seja Eles iriam colocar Uma justificativa, né? Eles iriam inventar um motivo Pelo qual nós teríamos Dois personagens jogáveis Sexos diferentes E você escolhe Com qual você quer jogar E isso pra mim De verdade Nunca fez muito sentido Não gosto Das explicações Que eles deram Mas vamos lá, né? Além disso Ele será focado No Stealth E o site Também afirma Que o desenvolvimento Está bem avançado O que pode ocasionar Algumas informações Oficiais Muito em breve Exatamente o que eu falei Pra vocês agora, né? Essa pessoa Ou essas pessoas Que estão lá dentro Da Ubisoft Trabalhando nesse projeto E que vazam Essas informações Se for verdade, né? Que vazam Essas informações Pro Tom Henderson Escrever no Insider Gaming Eles comentaram Que, né? Se for verdade Isso Que o jogo Realmente Ele está Num estágio Bem avançado Então não se engane Achando que Porque ele foi anunciado Ano passado Que ele começou A ser desenvolvido Ano passado Não, cara Eu acho que esse jogo Ele já está em desenvolvimento Há algum tempo, né? A Ubisoft Tinha que entregar Um jogo japonês, cara Isso já estava muito tarde Embora pra mim O Assassin's Creed Japonês Eterno Vai ser o Ghost of Tsushima Mas Deixo a treta Pra vocês Nos comentários, né? É, vamos lá E o jogo Ele vai ser focado Em Stealth O Mirage Eles já falaram Que vai ter um foco Né? No próprio Na própria furtividade E isso é muito legal Na minha opinião Mas aqui eles reforçam Que vai ter Foco no Stealth No Red Também O que faz sentido Embora Pra mim Foi uma surpresa De início Mas porque eu sou burrão Mesmo, tá ligado? Se a gente parar pra pensar Realmente faz todo sentido Se é algo Shinobi Né? É Sei lá Ninja Enfim Tem que ter Stealth E tem que ter um foco Nisso, né? Então É possível mesmo Que seja verdade Vai ser legal Ó O produtor executivo Mark Alex Coté De novo Coté Aí, ó Acredita que É a hora certa Pra desenvolver um jogo No país Devido a experiência Do estúdio Em aventuras maiores Ó o que esse cara falou Eu sinto que Neste momento A gente tem a expertise E o conhecimento Pra abordar um assunto Mais difícil Queríamos fazer o Japão Antes E eu acredito que sim Né? Mas eu acho Que as equipes Atingiram Né? Agora, né? Um nível de maturidade Na forma como Pesquisam a história Que lhes permite Abordar essa cultura Que é muito Diferente da nossa De uma maneira Que se sentirá Fiel As configurações Da franquia O que ele tá querendo dizer Aqui é que a Ubisoft Sempre quis fazer Um jogo no Japão Mas Que não tava Nos eixos Antigamente Que não Não era o momento Que a galera ainda Não tava É No nível Correto De pesquisa Pra poder fazer isso Sei lá, mano Se é real Se não é Mas o fato É que agora Na visão dele O negócio é pra valer Vai acontecer Tá acontecendo E principalmente Porque agora A Ubisoft Ela tá pronta Pra entregar Esse produto Ó Abre aspas Nós realmente Sentimos que é um cenário E uma cultura Que a gente Precisa abordar Precisamos ter um produto Absolutamente Excepcional Repito Olha o que o cara Tá falando Precisamos Ter um produto Absolutamente Excepcional Precisamos Ter um produto Absolutamente Excepcional Então, galera Eu acho Que o ápice Pra mim De jogo Nipônico Eu já falei É o Ghost of Tsushima Mas Se a Ubisoft Ela tiver Realmente Com o foco Em entregar Não digo entregar Algo melhor Que Ghost of Tsushima Não, não é isso Mas que entregue Algo que realmente Impacte o jogador Que jogue o cara Lá pra dentro A gente sabe Que a Ubisoft Ela é Cara Ela é incrível No quesito Ambientação E eu espero Que na história Eles sejam também Mais uma vez Felizes aqui E aquela coisa Embora todo mundo Esteja com um pé Atrás com a Ubisoft E eu não tiro A razão de vocês Eu sou aquele cara Que vai continuar Mandando energias Positivas E torcendo Pra que Dê bom Esses projetos O fã de Assassin's Creed Precisa De um projeto Que realmente Estale os olhos Mirage Tá aí A gente não viu Nada sobre ele Mas é possível Que na E3 A gente tenha Pelo menos O primeiro gameplay E a data oficial De lançamento Já que Teoricamente Estaria previsto Pra sair Esse ano Vai que Os caras Anunciam Vai ser no final Desse mês Mês que vem Nossa Ia ser maravilhoso Junho, julho, agosto Seria lindo Mas eu não sei E quem sabe Os caras me pegam E mostram alguma coisa Nem que seja A gente viu um teaser A gente viu um teaser Do Mirage Vai que os caras Me colocam Um trailer Do Project Red Mostrando e anunciando O nome oficial E3 desse ano Em junho Nossa Eu ficaria muito Surpreso Muito feliz E a gente precisa Né galera A gente precisa Voltar a ter fé E acreditar Que pode dar certo Então eles precisam Mesmo mostrar coisas Excepcionantes Vamos lá Dadas as altas expectativas Que as pessoas têm Aqui é o cara falando ainda Dadas as altas expectativas Que as pessoas têm E que eu sempre tive Eu sinto que a gente Tem a equipe Temos o conhecimento Temos a estrutura De pesquisa Para poder apoiar Um produto De qualidade Altíssima Ô pai amado Ajuda esses caras Assassin's Creed Codenome Red Se vai se passar No Japão E promete trazer Uma grande experiência Shinobi Temos muitos jogos Sobre Japão Agora estão surgindo Alguns sobre a China Antigamente a gente Tinha muitos jogos Sobre Shinobi Até o próprio jogo De nome Shinobi Shinobi Os outros de Ninja E quem sabe Não é a hora De voltar com essa temática Né mano A temática pirata Já foi Né Oi Scone Bônus Vai chegar tarde A temática viking Tá indo Quem sabe A temática Oriental Tá vindo Pra pegar Mesmo Pô daqui a pouco Os caras anunciam Ghost of Tsushima 2 É A gente vai ter Um Assassin's Já na China A gente tem agora O Hulong Fallen Dynasty E Vindo Red Aí pô Eu tô sentindo Né E já faz um tempo Se vocês olharem Vídeos antigos do canal Vocês vão ver Que há tempo A gente já tava Sentindo aquele cheirinho Nipônico Passando pelo ar Da Ubisoft Porque eles estavam fazendo Muitas coisas Focadas No lado Oriental Da coisa Produtos de venda Na loja Camisetas Livros e livros Mangás e mangás Manroã Chinês Um monte de coisa Cara Focada No Japão Na China Então já tava na cara E quando eles anunciaram Né Foi putz Muito louco Mas a galera Que já tava Observando isso Há tempo Não foi um espanto Grande Porque já fazia sentido Que eles estavam Atrás disso aí Eu espero que realmente Esse jogo Ele seja incrível Que traga uma experiência Maravilhosa Pra todo mundo E que nós venhamos Produzir muito Conteúdo Né Beijo no coração Comenta aí o que você acha Até a próxima Valeu Tchau